Fala que ame, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, em tacar forte nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O Tio Antio Vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bombas E no outro dia liga e fala que me ama Pode, 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 tripe, tizi na minha cama